Bate palma que comigo é só vitória Quem não tem dinheiro conta a história Opa, beleza, fato venério, parceiro, sou eu mesmo, Paulinho Gorgó Do programa Patrulha da Cidade da Super Rádio Tupi E do programa Praça Nossa do SBT É isso mesmo, eu quero falar pra vocês que a partir do dia 7 de julho agora Todas as quinta-feira de julho Eu vou estar apresentando meu show de humor no Gorgó do Paulinho O stand-up come do Paulinho Gorgó, parceiro, sabe aonde? No Teatro AMF, Associação Médica Fruinense Avenida Roberto Silveira 123 e Caraí, Niterói Informação 2710-1348, parceiro Ah, não notou não? Então presta atenção de novo 2710-1348 Repetindo 2710-1348 Deixa eu saltar fora, vai Quem não tem dinheiro pode chorar